Hoje à tarde o Goiás recebeu o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, Liltinho cruza e Túlio, esse Túlio faz gol que nem o diabo. Túlio completa de cabeça, chope, veja de novo, 1 a 0 o Goiás. Aí o Goiás parte pro desespero, Túlio cai na área e o juiz marca pênalti. Moçada no Atlético reclama, veja no replay como o Túlio cai sozinho, sozinho. É, mas o juiz mandou pra marca do cal, né? Túlio bate e faz o gol da vitória, final, Goiás semifinalista da Copa do Brasil 4, Atlético Mineiro 3.